Então, eu vou fazer uma análise aqui sobre a arte de Invencível, de uma perspectiva de quem está acostumado a analisar mangás. Vocês sabem, não? Aqui no Geeklines a gente já está bem familiarizado com a quadrinização e planejamento dos painéis ao modo nipônico. Provavelmente vai ter muita coisa que eu vou estranhar e comentar, porque de fato eu não estou tão acostumado a ler tômics. Sejam bem-vindos ao Geeklines e hoje vamos analisar o primeiro capítulo de Invencível. Eu estive assistindo a segunda temporada de Invencível no Prime Video e me amarrei muito, o que me levou a perguntar, como será a arte direto na caneta, direto das mãos do ilustrador? Então é isso que eu vou te entregar hoje, somente minha opinião e observações sobre a arte. Minha ideia aqui é ter um impacto inicial, por agora eu não vou ler a obra toda. Pulei então para o Google e achei o site, o magiccomics.com, que disponibiliza o primeiro capítulo da obra. Oba, mão na roda pra mim. Já começo com muito cuidado para não ler no sentido errado. Boto na mente, Matt, da esquerda para a direita. Então vejo de cara a variação na espessura da linha bem impressionante, bem proposital para dar aquela profundidade marcante. A mão com uma linha extremamente grossa, no melhor estilo cartão animado e o pé no outro extremo, com a linha que quase se extingue, quase não dá mais pra ver. Não temos hachuras, mas temos sobreamentos bem alocados e um plano de fundo texturizado. A quadrinização é completamente proporcional, cerquinha, dividida igualmente entre as lacunas e aqui a gente tem as onomatopeias como foco central e não como elemento de apoio. Quando a bomba explode e o vencível recua, temos uma gestualidade bem marcante. Não noto uma tensão tão grande na expressividade do cenário, mas, em contrapartida, o desenvolvimento gradual dos movimentos do personagem é muito fácil de se traduzir, sem dúvidas, não gera dúvidas. Já no ambiente urbano, as coisas se tumultuam e temos vários elementos, mas a quadrinização continua a mesma. O painel não muda até aqui. Sempre quadrinhos retangulares que pendem para horizontal e vertical. Muito simples, sem angulações ou estilizações diferentes, como eu vejo normalmente nos mangás. Quando o protagonista está sem a máscara, vejo, no entanto, que o traço que define a fisionomia do personagem é muito único, muito original. No entanto, lá na animação, lá no Prime, temos aquela simplificação no estilo. Então é um ponto positivo para o quadrinho. Até aqui, me parece que o trabalho de ilustração nas cenas de transição é muito efetivo. Eu consigo imergir na história que o quadrinho conta, e eu não sei se são as cores que contribuem para isso, ou se é o estilo do planejamento storytelling, mas, de fato, eu entro muito na história e, às vezes, nem percebo que estou lendo. Já quando eu leio o mangá, e eu não me percebo tendo toda essa imersão nas cenas de transição, em contrapartida, no mangá, percebo uma imersão muito maior nas cenas de luta e ação. E eu acho que o responsável por isso são as linhas radiais e os enfoques dados pelos mangakás, que ajudam até mesmo mais que as cores. Agora, claro, isso vai depender de artista para artista, de obra para obra. Eu só estou falando o que estou sentindo aqui neste momento. Eu posso até mudar de opinião depois. A gente tem desde o protagonista comendo, até ele cagando. Cara, muita informação, mas vamos pular para outra cena. O aproximado personagem, com a perspectiva cada vez mais próxima, uma ação discreta, com um fundo neutro que destaca uma revelação, a chegada dos seus poderes. E na outra página, uma câmera fixa, que não se movimenta para acompanhar os movimentos. Ou seja, ela está ali parada. Os elementos que não se movem, a não ser que sejam movidos pelos personagens, as pessoas que estão na mesa, e os personagens que aos poucos executam a angoação, como o Mark, levantando seu talher da sua boca aos poucos, de quadrinho para quadrinho. Um grande whoosh para demonstrar a velocidade e o início da conversa. E a gente muda de página e temos, essencialmente, uma página voltada a expressões individuais. Quase ao estilo selfie, a câmera focando no rosto de cada um. As cores nos quadros às vezes são mais quentes, outras vezes mais frias, e depende muito do horário do dia ou do momento, mas causa sensações diferentes em nós, e isso é bom. Uma baita vantagem no uso das cores, não é mesmo, Joe? Já quando as coisas ficam mais animadas, temos uma presença de uniformes toscamente coloridos. Temos também mais vida na composição, e agora chegam as linhas radiais de enfoque que eu estava procurando e que eu estava sentindo saudade, porque eu vejo muito dos mangás. Dando aquele diferencial ao mostrar o deslocamento do vilão que foi nocauteado pelo Invesipa. Tudo se desenvolve bem, e temos de estrelas flutuantes para indicar que o vilão está atordoado, até uma predominância maior do branco ao termos mais diálogos, mais caixas de diálogos naquele momento. Definitivamente, eu tenho que ler mais quadrinhos e comics. O problema é que eu não conheço tantos títulos, e por muitos anos os mangás sempre foram mais acessíveis para mim. Mas, você me diz aí, o que é que eu devo ler para me impressionar e me apaixonar pelos comics assim como eu sou apaixonado pelos mangás? Dá dica aí, galera, eu preciso começar a ler alguns comics. Então não deixe de comentar, ah, e também não deixe de dar o like nesse vídeo, e se inscrever no canal se não for inscrito. Valeu, falou, até mais e tchau! Tchau, tchau!